Então é brincarmos aos direitos humanos, esta é a minha maior frustração, porque eu lido com assuntos bastante sensíveis que em todo o mundo acontecem, mas que existe um vigilante, que é o Estado, e tenta trabalhar no sentido para que as coisas não aconteçam. Nós temos coisas primitivas, é o desabafo de toda a gente sobre os seus direitos, toda a gente desabafa sobre os seus direitos. As fotografias que vêm todos os dias que me mandam as pessoas, eu não tenho capacidade de resposta, primeiro porque não posso chegar aos distritos, não tenho capacidade financeira para ir acalentar as pessoas lá onde estão. E as pessoas clamam que eu vá para lá, mágoa, uma hora recebeu uma fotografia de uma moça que foi morta pelo marido e deixou de apodrecer, e quer que eu ajude, mas está na beira, não tem condições de ir até lá. O meu pessoal que está lá, podem trabalhar, mas não trabalham como eu trabalho. Então isto custa, nem como os advogados que estão aqui. Porquê? Porque a democracia só existe em Maputo, e sabe, tem experiência disso, vistas as manifestações da Renan, em 2000, todo o lado onde manifestou, foram batidas pessoas, foram mortas pessoas, Maputo manifestou-se, não houve nem um ferido. Portanto, a democracia é só aqui na cidade. O dia é que tivermos alguém que apareça e afasta estes abutres aqui da cidade, pode ver o campo, o que é que vai acontecer. Tenho a imagem do 7 de setembro e 21 de outubro, sem celular, como é que a mensagem chegou. O meu maior medo é que o que eles estão a semear agora, em vez de lutarmos por um diálogo comum, estamos a lutar entre o norte e o sul de sempre. As pessoas do norte e as pessoas do sul, estamos a entreter e a gente está a aceitar, os caras injetam isso. Agora, precisamos de nós, estes do norte estão a chatear, estes do sul estão a chatear, e a gente aceita. E deixamos aquilo que nos une, para tratarmos daquilo que nos une, a tribo, a proveniência. Este é uma das frustrações que eu tenho. E a outra frustração, já não tenho idade, já perdi a idade. E não estão a aparecer as pessoas contundentes, capazes de dizer não, ou na liga ou fora da liga. Tu vês as associações, quando passam os gajos, encolhem-me. Então, não pode uma organização de direitos humanos encolher-se quando passa um dirigente. Não afronta dirigente, tem respeito, mas exige e impõe-se. A África do Sul, quando a Cozato passa, o MC já sabe o que é que nos espera. E aqui, tem medo de quem? Ter medo da alícia é uma coisa. Ter medo da organização no seu todo é outra coisa. Agora, eu sozinho, o que é que faço? Não posso fazer nada. Quais são as maiores vitórias, apesar de todos estes constrangimentos? É reconhecerem que os direitos dos cidadãos são irreversíveis. Tentarem fazer alguma coisa para isso, aos poucos. É ver alguns cidadãos, hoje, já abertos, mas é uma melhoria. Sabe que muita gente já diz aquilo que sente. Pede emprego, pede isso, mas estão a dizer alguma coisa. Ganham essa inspiração. A minha maior vitória é dizer, vira uma pessoa, olha, eu sou a tua fã, eu inspiro-me em si, eu não desço para as coisas assim, eu vou. Eu disse, isto é que é dito. Mas ainda são poucas pessoas. Estas são as maiores vitórias. Não são das grandes vitórias, que devemos ter vitórias grandes. Mas se, diga-se a verdade, que a Liga caminhou. A Liga trouxe passos marcantes. Para conhecer, eu me lembro do primeiro discurso de Manoel Antônio. Deixa os cidadãos morrer na cadeia que eles mandaram serem criminosos. Mas hoje já não é este discurso. Está aí o cara, o pronunciou, toma. Os grandes desafios. Temos desafios, são grandes. É tornar esta organização uma organização de referência. Uma organização que sempre deve-se pautar pela causa dos direitos humanos. No sentido de haver uma continuação de uma luta. Implantar a cidadania nos cidadãos. Temos que alargar a base da educação cívica. Continuar a atacar o problema grave das cadeias. E o problema da justiça. Estes que são os desafios nos próximos anos. E temos um desafio que não sabemos se vamos conseguir ou não. Porque nós não somos uma organização que temos uma base de sustentação. Vivemos dos outros. O dia que esses outros saírem, vai haver a luta individual dos direitos humanos. Mas não vai ser uma luta coletiva como estamos ali para agora. Este é que é um dos desafios que eu tenho. Sim, senhor. Há aqueles que nos apoiam, mas estão limitados. Sabe que o problema da economia mundial, da errosão da economia mundial, leva a que muitos países entrem na recessão e podemos não conseguir, porque vivemos deles. E não temos condições de nós sobrevivermos. São todas as condições. Eu, como indivíduo, comecei a lutar sem a organização. Vou continuar a lutar. Mas vai ser uma luta insignificante do que o que seria. Falou do seu medo e disse que não vai dizer qual é, mas eu penso que o seu medo pode passar um pouco pela questão da sucessão. Porque estamos num país em que as pessoas têm medo da Alice Mabot, mais do que da Liga. Então, como é que vê esta questão? Um dia a Alice Mabot adirem. Olha, tem uma carta, não te posso dar, porque é dos membros que eu pedi para arranjarem uma pessoa para me suceder. A carta que eu recebi é que enquanto nós, a senhora não nos apresentar uma pessoa igual a ti, nós não te deixamos sair. E disse, eu estou doente, disse, olha, se disser, se der de baixa, sabemos que veio dizer o que é que nós devemos fazer. Na morte não podemos dizer, mas enquanto estiver viva, dirige a organização. Porque eu esta organização, sabendo o que é que tu queres, e tu é que sempre sabes e impões. Agora, se tu não nos apresenta uma pessoa que se impõe, nós não vamos aceitar. Eu recebi deste, deste, de alguns membros da Provincia de Graça, de todos os membros da Provincia de Graça. E alguns que têm reunido com eles aqui também me dizem a mesma coisa. De facto, é um dos meios, porque eu penso na minha pequena ignorância, que alguns parceiros nossos também têm esta confiança, de que ela faz os possíveis, o máximo de dar de si e dos colegas. Portanto, ainda confiam. Pode ser que não confiem na próxima pessoa por não saber o que é que vai ser. É um dos grandes, uma das grandes inquietações que eu tenho. Se eu pudesse, tenho algumas pessoas, ajudei-lhes muito, e dizem, preparo, tu vá-nos muito. Deixa isso, tu vai fazer a tua coisa, tu queres de ir muito longe. Eu penso, eu vou ter muito dinheiro. Mas depois vou ficar frustrada, porque as pessoas vão me perseguir, disso podem ter essa peça. Da mesma maneira que me perseguem em casa, a pedir apoio, todas as pessoas que tiverem problemas, mesmo que eu mude o telefone, vão à minha casa a procurar o apoio. E eu não vou ser capaz de recusar e ir para fazer alguma coisa e tal. Então, uma das inquietações, qual é a saída? Não sei. Preparar uma pessoa que seja igual a mim, não. Tecnicamente existe, tem bons advogados, mas são desrespeitados. Não podem fazer nada. Agora eu digo, eu não provoquei ninguém. Vocês provocaram, mas resolvam o problema. Eu não estou preocupada de chegar, sentar na porta do ministro, até que ele saia. Ninguém me vai agarrar para me tirar fora. Mas os outros não têm essa coragem. Quando diz, não entra, não entra. Eu pergunto, não entre o burguê. Então, não entre, eu espero por ele. Vai sair daqui. Agora, como é que, olha, acha que é um passo a criação da Comissão Nacional dos Direitos Humanos? Eu penso que sim. É um passo. Algumas pessoas têm o receio de criar a Comissão Nacional dos Direitos Humanos. Estando lá, pessoas até que passaram da Liga. E havendo mão do governo, não será que vão ofuscar a Liga? Dizem, não. A Liga só se pode ofuscar sozinha. Como é que a Liga se pode ofuscar? Deixar de seguir aquilo que é a sua missão, aquilo que é a sua vocação, para se meter nos negócios. A partir da altura que a Liga fizer isso, ela vai morrer sozinha. Porque em termos de criar coisas que abafem a Liga. A primeira que nasceu foi uma Associação dos Direitos Humanos. Lá, até havia um chileno, até nessa altura. Depois veio uma outra, DHD. Até me disseram, agora nós vamos ajudar o governo. Você anda aí a criticar. Desceram isso na faculdade. E eu olhei e colhei. Dizia, eu não estou... Eu não sou contra o governo. Eu sou contra a atitude de algumas pessoas que estão no governo. Ou o governante que estiver a tirar e mandar. É por isso que depois a gente não se deu com aquela organização. Mas me deu sozinha. Não fui eu que matei. Nem ela me matou a mim. Ela morreu sozinha, por seus atos. Não conseguiu a pedala. Sabe, quando aparece uma pessoa e diz, eu me tirar as mãos. E pergunta, quem é que te tirou as mãos? Olha, quem me tirou as mãos foi o presidente. Se você tem medo de perguntar ao presidente porque é que tirou as mãos aquele cidadão que vem aqui queixar. Você não pode fazer nada. Quando o filho do presidente atropelou, perseguiram o jovem, recordam-se? Sim, sim. Mataram-se. Eu liguei para o ministro. Ele disse, fala com o presidente. Para ele dirigir-se àquela família. Porque o filho dele não nasceu para andar a perseguir as pessoas. Este presidente ligou para aquela família. A pedir desculpas por aquilo que aconteceu, que não vai repor. Mas que as pessoas têm que ir a julgamento. Aquele pai veio ter comigo. Disse, olha, doutor, o presidente ligou para mim. Meu filho está perdido. É o senhor ideal. E eu penso que não vou abrir um processo nenhum. E já passou. Deus é que é mestre de tudo. Custou alguma coisa? Nada. Só questionei. Agora, o dirigente que sair para uma bafada, primeiro porque a comissão vai ser nossa amiga, vai ser nosso parceiro. E eu vou criticar. Apesar de que saem da nossos elementos. Se fizerem mal, eu vou lhes criticar. É por isso que eu não quis ir. Quando os meus colegas dizem, Ah, mãe, tu devia agir, porque a comissão não vai ser direito. Um porco. Você tem que deitar água suja, estar na lama, comer lá. Se tu metes um porco e um boi, o boi vai ficar a olhar para o porco o que é que está a fazer. E se tu pões o porco a comer capim, o porco vai ficar a olhar para o porco, porque é aquilo que sabe. Não se juntam. Eu não vou me juntar na sujeira. Eu não quero faltar respeito a ninguém. Porque eu tenho que estar distante. Não posso. Mas é uma boa história, a questão de tomar. Mas perfeita. Perfeita. Até o dia que eles se desviarem. Porque, sabe, eu perguntava a alguns amigos, vocês entraram no poder, éramos muito orgulhosos. Agora falam de outra maneira. Doutora, é porque não é, você sabe, sabe o que é. Você pode fazer isso, sai. Deixa. E o custódio pode deixar. Agora, se ele virar, nessa altura eu digo, ele é a escolha certa, até o dia que ele se desviar. Mas ele bebeu desta casa, saiu daqui, foi para outro sítio, a trabalhar, levando os princípios daqui, até que ele foi proposto, veio para aqui, posso aceitar, e eu estou muito satisfeito que tu o aceites. Vai ser um forte. E eu penso que algumas pessoas não gostaram daquela função. Não sei se repararam. O custódio saiu da presidência para o carro dele, não lhe deram o carro. Todos que são na merda, depois passam para o recente. Ele não passou. Porque sabem. Eu não...